Ocorrências policiais aqui resolvidas pela polícia militar na segunda companhia, área de Santa Inês. Leandro da Silva, de 28 anos, e também o Leonardo da Silva, de 21 anos. Os dois suspeitos de estarem cometendo assaltos nos bairros aqui de Santa Inês. Mas com eles dois, a polícia encontrou uma motocicleta adulterada e a polícia checando a situação da motocicleta. A motocicleta havia sido roubada. Eu estou aqui com o Tenente Cachalo Branco, comandante da segunda companhia, vai dar maiores detalhes sobre esse caso. Comandante, mais um caso resolvido pelo Esquadrão Pretoriano, da Polícia Militar, né? Isso, mais uma vez o Esquadrão Pretoriano trazendo um pouco mais de paz para a sociedade santinezense. Porém, é aquele tipo de situação, nós estamos trabalhando aí, mas cada dia que passa, mais bandidos surgem aqui na nossa cidade. Nós estamos trabalhando todo dia para tentar impedir alguma coisa em relação a isso. Os dois que foram presos foram reconhecidos por uma das vítimas, né? Isso, os dois estavam cometendo assalto na cidade, né? Eles utilizavam um colete de mototáxi para, digamos assim, passar despercebido. E estavam realizando assalto na cidade e uma das vítimas desses assaltos foi reconhecer eles como os autores. Além disso, a moto também foi recuperada. Ela tinha a coaduterada e ela foi tomada de assalto também em dias anteriores. E aí nós recuperamos a moto também roubada com eles. Que cuidados as pessoas devem ter para não serem vítimas de uma situação dessa? Todas as vezes que me perguntam essa situação, a gente sempre fala que a única coisa que pode ajudar você a escapar dessas situações é a atenção, né? Você tem que ter uma atenção redobrada. Então, quando você observar uma atitude suspeita perto de você, passou dois indivíduos numa moto e eles retornaram, você tem que sair daquele local, fugir daquele local. E toda vez que por um acaso não der certo essas situações, nunca reagir a um assalto. Porque os indivíduos, apesar de qualquer coisa, eles estão extremamente nervosos ao fazer um assalto. Então, qualquer tipo de situação, qualquer movimento brusco, eles vão querer reagir. E aí nós vamos ter uma situação que nós não queremos, que é um cidadão perdendo sua vida ou ficando gravemente ferido. Então, o que nós falamos é que as pessoas evitem ficar em locais ermos, em locais escuros, na porta de rua com celular, amostra ou qualquer outro tipo de objeto de valor. E, principalmente, a atenção redobrada na cidade, para ficar atento em situações que possam vir a causar algum tipo de crime com eles. Chama atenção também a questão do colete de mototáxi? Sim, chama muita atenção porque nós já nos deparamos com diversas situações, né? Tem essas pessoas que se utilizam desse serviço que as pessoas prestam, esses cidadãos que trabalham de maneira correta. Eles utilizam, digamos assim, essa história, cobertura, como nós chamamos na área militar, para se fazer desapercebidos. Mas nós temos visto que temos muitos indivíduos que utilizam esses coletes de mototaxista para transportar drogas, para vender drogas e também para cometer assalto. Então, a Polícia Militar está de olho na situação. Todas as nossas blitz que nós fazemos, principalmente, é em busca desse tipo de indivíduos, principalmente isso, né? Motos roubadas, drogas e armas. Então, nós estamos ali atrás dessas pessoas que estão cometendo esses fatos.